Paz e bem meu irmão, minha irmã, você está no sabor da palavra, a reflexão diária do evangelho feita pelos frades menores. Hoje, dia 21 de outubro, nós ouvimos da igreja o evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, continuamos, agora do versículo 49 ao 53. E Jesus nos diz, prestemos atenção, não vim trazer a paz, mas a divisão. Isso mesmo, não nos assustemos. Jesus veio trazer fogo à terra. Ele veio aquecer, agitar e sacudir a vida de todos os homens e mulheres de seu tempo e do nosso. Por meio de sua paixão e morte de cruz, ele salvou toda a terra, toda a humanidade. O sangue e a água que de seu lado jorraram são sinais desta bênção. E de forma eloquente, enviou sobre seus discípulos reunidos em Jerusalém o mesmo Espírito Santo. Este Espírito, por sinal, não é morno, nem frio, mas é um fogo ardente que está presente nos corações de todos os seres humanos. É ele quem provoca aquela sensação de insatisfação com a vida que vivemos e que não está cheia e plena, como poderia ser. O Espírito Santo arde em nós, grita e geme porque deseja voltar para Deus. Deseja Deus. Este Espírito pode ficar meio que adormecido em nós por causa de nossas mesquinhez e mediocridades, mas ele nunca deixa de incomodar. Por isso Jesus diz que veio trazer divisão, isto mesmo porque a falsa paz, aquela de sonolência, de pecado e morte do mundo, foi quebrada. Agora em Jesus Cristo, a humanidade tem um caminho para Deus. Recebemos uma adoção divina por meio do Espírito Santo. Derramado em nós, temos a confiança para chamar Deus de Pai. Tenha um excelente dia. Que a paz de Cristo esteja sempre com você.